Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Abrecei esse lasco eles também, mas não vai... Me conectar, né? Noronha me cancelaram real. Assim, é real. Mas por quê? Porque os caras são poderosos lá? Não tem como fazer... Não, cara. Era um show que você ia fazer lá, né? Porque gostaram da piada que eu fiz e não... Pô, também não vou ficar explicando pra caralho piada. Então, o que é que eu faço, eu não vou fazer. Tá bom. Mas você já tinha ido lá, né? Já. Lindo demais, lindo demais. Mas também agora eu não faço muita questão, não. Claro que a gente tem um texto sobre... Tem tubarão pra caralho lá, agora eu também não faço questão. E Valinhos também não posso voltar lá. Valinhos por quê? Por que que você falou de Valinhos? Porque lembra que deu aquele... Aquela piada do... Piada não, deu uma polêmica no meio da pandemia. Um entregador de iFood foi humilhado. Um motoboy foi humilhado por um... Ah, de um... Um gordão. Foi lá em Valinhos? Gordofobia. Pra um gordão. Só que esse gordão merece ser chamado de gordão, porque ele é um gordão maligno. E esse cara, ele tinha problemas mentais. Depois foi diagnosticado e tal. Mas foda-se, porque o que ele fez foi muito feio. E aí ele falou pro cara... Pô, não sei o quê. Você é um merda. Com racismo, caralho. Sabe? Com o cara... Você queria morar aqui onde eu moro? Eu fiz uma piada. Pô, o cara fala isso, o cara mora em Valinhos. Vai tomar no cu. Vai fazer essas piadas bestas, né? Aí, mano... É sempre assim. Político de Valinhos. Quer surfar. Assim como tem um político de Noronha que quis me queimar também. Político de Valinhos. Quis mostrar serviço. Olha aí, galera de Valinhos, o que o Rabin falou. Só que a galera veio pra cima falando umas puta bobagem. Ah, Valinhos é o Beverly Hills brasileira. Falei, não. Você vai me desculpar. Não é, não é. Não é. Não tem como ser. É legal, mano. Não é a Beverly Hills, mano. Não tem. O Brad Pitt não vai a Valinhos. Ninguém vai pra Valinhos. Não é interessante dessa forma, não. Aí também já cancelei um show, já não volto. Mas você tá mais triste pro Fernando de Noronha. De Noronha, lógico, porra. Valinhos eu passo reto e vou pra Campinas. Tem uma galera do caralho. Mas Valinhos, um abraço pra vocês, mano. Inclusive a galera de Valinhos veio me assistir. Eles vêm em Campinas. Os caras tem que ir pra Campinas. É lógico, mas é porque... O que eu queria aproveitar e fazer essa meia-culpa aqui. O pessoal de Noronha e o pessoal de Valinhos. E o pessoal do Brasil inteiro que se sente ofendido com piada. Em nome de paulistanos, eu digo uma coisa pra vocês. A gente, eu pelo menos por ser de São Paulo, e a maioria das pessoas que eu conheço que são daqui, não tem essa sensação de querer precisar ficar protegendo a sua cidade. A gente fala mal pra caralho, né, de São Paulo. Porque aqui é um pico que, mano, que a gente trabalha, a gente vive. E São Paulo é um lugar que meio que não é de ninguém, é de todo mundo. Aqui tem imigrante, aqui tem, pô... Tem galera de Valinhos que vem, tem galera de Floripa, de Noronha, do Japão, do mundo inteiro. Então, mano, a gente não tem esse senso de proteção de comunidade. Então, pra mim, falar mal de um lugar, eu tô falando mal de um lugar. Eu tô falando mal das pessoas que moram no lugar. E foda-se, entendeu? Então, eu uso todos os lugares que eu passo, entendeu? E principalmente os lugares que eu gosto. Eu só fiz um texto, que inclusive foi um dos textos mais legais que eu escrevi na minha vida de Noronha, porque eu amei Noronha. Senão, eu não teria feito. Se eu tivesse achado uma bosta, eu não teria feito. E é isso. E Valinhos, não. Valinhos, realmente, eu acho uma bosta. Só quis botar vocês na conversa pra vocês terem um pouco de esperança, que eu quero fazer as pazes, foda-se. Obrigado. Abraço, Favalinho. 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 Tchau, tchau.